Durante o mandato, a gente já falou algumas vezes a respeito disso, mas eu sempre gosto de trazer essa foto emblemática que ficou conhecida no dia de ontem, que é aquela reunião em setembro de 2022, portanto, quando o Bolsonaro ainda estava no cargo de presidente e estava em Nova Iorque, por ocasião da Assembleia Geral da ONU, tá gente? Mas ele se reuniu com o Mauro Cid, com o Mauro Cid Pai também numa mesa, a gente tem agora, nossa equipe está colocando aqui na tela justamente essa reportagem da Bela Megali, né? Registrando esse hotel quando o Bolsonaro recebeu dinheiro por venda de joias. Então aqui, só para reforçar o quanto, né? O tamanho do enrosco dessa história. Ainda no exercício da presidência, tudo isso estava acontecendo. Amado, queria só perguntar se você tem algo que você queira acrescentar em relação a isso, né? Sobre a análise dos relatórios, do relatório, perdão, que saiu ontem, mas que tem mais ou menos umas 3 mil páginas, porque eu queria trazer também essa história aí de que tem uns aliados da família Bolsonaro, mais especificamente do ex-presidente Bolsonaro, que devem concorrer ao Senado, e já já a gente vai falar a respeito disso também, mas só para amarrar essa história da Joias contigo. É, eu acho que tem um aspecto interessante no relatório que evidencia muito o papel do Frederico Assef, que era uma coisa que estava ainda sob discussão, né? O que exatamente tinha contra ele? Mostra que ele teve uma atuação muito além do que se sabia, né? A PF conseguiu, em um momento, desmentir a versão do Frederico Assef, mostrou uma interação dele com o Flávio Bolsonaro no auge daquele momento, também nesse olho do furacão, e mostrou uma relação estranha dele com um advogado, filho de um ex-presidente do STJ, do César Assef Rocha, o advogado se chama Caio César Rocha, que foi quem pagou a viagem dele para os Estados Unidos, lá para ele fazer a recompra do relógio. O advogado pagou 38 mil reais para o Frederico Assef ir para os Estados Unidos. O advogado não atendeu a nossa ligação para explicar por que ele gastou 38 mil reais com o advogado do Bolsonaro para ele fazer a recompra do relógio, né? Não disse se foi um empréstimo, o que foi. Esse é um personagem, Gabi, que é casa de marimbondo. Se chacoalhar, vai sair muita, muita coisa dali. Vamos lembrar que ele foi a pessoa que escondeu o Fabrício Queiroz, operador da rachadinha do Flávio Bolsonaro, e que a Polícia Federal descobriu em 2020. É desse personagem que a gente está falando, e que agora está indiciado e com possibilidade de ser denunciado pela PGR. Exatamente. Eu acho muito importante você ter feito essa observação, viu, Amado? Até porque o Assef também, outra coisa que se descobriu, é que ele trocou mensagens com o Mauro Cid, e que o Bolsonaro acompanhou toda essa atividade da recompra do Rolex, desde o momento que o Assef viajou até a Pensilvânia para tentar reaver e conseguiu, né? Depois de um tempo, esse relógio que foi vendido legalmente e comprou por um valor menor, né? Isso que chama mais atenção ainda, que a história sempre é melhor do que a encomenda, né? Exatamente. Esse é um personagem que dá muito pano para a manga, e se os investigadores focarem nele, vai ter muita história ainda por vir por aí. Você deve ter visto também, né? Deve ter acompanhado essa história de que ele se escondeu atrás de um poste também, né? Para não ser visto. O Assef. Ele que também, não sei para quem conhece ou não a figura do Assef, mas ele é uma figura, ele é muito grande, tá, gente? E ele tentou se esconder atrás de um poste para não ser identificado nos Estados Unidos. Ele foi até a Flórida, né? Nos Estados Unidos, para comprar de volta um Rolex, que foi vendido ilegalmente. E aí ele se encontrou e tal, e aí ele desabafa, né? Ele mandou um áudio para a namorada dele na época fazendo um desabafo sobre os seguidores, né? Os bolsonaristas. Então, ele fala, ah, estavam querendo tirar foto comigo, não sei o quê, e aí ele solta uns palavrões, assim. Eu fiquei atrás de um poste para não ser visto, mas não teve jeito. Então, olha, a gente tem que ir também. A melhor definição, Gabi, a melhor definição do Frederico Assef foi dada pelo escritor Paulo Coelho, que certa vez tweetou uma... Acho que era um meme, não lembro exatamente o que era. Mas, enfim, chamando o Frederico Assef daquele advogado, Saul Goodman, da série Better Call Saul, que é uma continuação de uma das melhores séries, que me fugiu o nome agora da original, a série que deu origem ao Saul Goodman. É o Breaking Bad e depois o Better Call Saul, que foi o spin-off. O Breaking Bad originou o Better Call Saul e tem um advogado que é um personagem lateral no Breaking Bad como protagonista do Better Call Saul, que é um advogado que resolve treta. Aquele advogado, assim, quando tudo dá errado e o cliente precisa de um advogado que vai resolver treta de uma maneira, muitas vezes, pouco legal ou republicana, chamava o Saul Goodman. E o Paulo Coelho, nosso escritor, disse que o Frederico Assef era o Saul Goodman. É uma definição muito boa. Muito boa essa definição. Nossa, eu adorei. Eu assisti um pouquinho do spin-off também e essa história mesmo, porque ele está metido, olha, com os pés, as mãos, até onde não pode mais, né? Conforme a gente está acompanhando aqui essa história, cada vez mais os desdobramentos, pelo que a gente sabe agora nessa troca de mensagens, é mais feia a história do que a gente esperava, gente.